Música É tão gratificante poder ser pai, poder fazer uma criança feliz. Eu como pai quero participar, ela com a mãe quer participar e ele como filho tem direito dessa participação dos dois. Música Famílias que conquistaram seus sonhos com a ajuda dos direitos garantidos pelo Judiciário. E casos que passaram pelo Superior Tribunal de Justiça foram essenciais para isso. Os ministros da segunda turma já decidiram em um processo envolvendo uma mulher do Rio de Janeiro que o tratamento de fertilização em vitro dela deveria ser custeado pelo Estado. Na decisão, os ministros se basearam em precedentes do STJ e na Lei de Planejamento Familiar que prevê a fertilização em vitro como um tratamento de saúde e como um direito fundamental. Música Como muitas vezes a primeira tentativa não resulta em gravidez, o acompanhamento deve ser completo. E assim, algumas mulheres têm a chance de gerar um filho. Como a Aline de Brasília, que também precisou do tratamento. Eu casei com o propósito de formar uma família. Então, acho que aquele sentimento parece que o que não dá certo é que é correr mais atrás do impossível. Fomos de novo para uma terceira tentativa. E nessa, graças a Deus, resultou na gestação positiva que hoje está aqui. Samuel. Música E o reconhecimento de diferentes formatos de família também tem sido garantido pela Justiça. Decisões do STJ já seguraram, em diferentes situações, o direito de adoção a casais homoafetivos. Música Precedentes que ajudaram o Cairon e o Domingos a realizar o sonho da paternidade. Música Eu acho que nosso país está caminhando para melhor, né? Quando o STJ impõe essas possibilidades. Casais homoafetivos têm sim que lutar pelos seus direitos, têm sim que correr atrás, têm sim que adotar, que constituir família e que todas as crianças que são adotadas pelos casais homoafetivos, eles têm a mesma oportunidade das crianças que são adotadas por casais héteros. Eles têm a mesma oportunidade de ter uma família. E ainda que haja uma separação, os direitos de cada pessoa e também o melhor interesse da criança devem ser resguardados. Em 2011, o STJ consolidou a guarda compartilhada como regra, antes mesmo da edição da lei que definiu o significado e a aplicação desse tipo de guarda. Não é só um direito do pai de ser pai, não é só um direito da mãe de ser mãe. É um direito do filho conviver com a família que ele tem. Se você estabelece que a cada 15 dias você vai ter acesso ao seu filho, então você perde as práticas de outilha, que é onde a vida acontece. Eu acho muito bom, porque eu posso ir para a casa dos dois e conviver a mesma coisa nas duas casas.